A Emater está desenvolvendo neste ano uma campanha de resgate, troca, aquisição e distribuição de sementes e mudas para incentivar a produção de alimentos para o alto consumo, agregando renda para as famílias rurais. Essa ação, intitulada Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, a cada mês trabalha um alimento, estimulando sua produção e consumo. No mês de maio, o milho foi o destaque e para mostrar uma dentre muitas receitas contendo esse grão, vamos conhecer a receita do pão caseiro de milho da dona Neuza, agricultora do município de Chapada. Olá, estamos aqui no Distrito de São Miguel, na propriedade da Neuza Benvenuti, que é uma agricultora que faz parte da Feira do Produtor e que também elabora um gostoso café da tarde que faz parte do roteiro das cascatas do município de Chapada. No dia de hoje, nós vamos, então, ela vai trazer para nós a receita do pão caseiro de milho. Neuza, para fazer esse delicioso pão de milho, quais são os ingredientes que você utiliza? Primeiro passo, eu coloco a água na panela, depois eu coloco o sal e depois eu coloco a banha e eu levo ao fogão para ferver. Enquanto esquenta a água no fogão, eu boto a água para derreter um pouco, molhar a farinha de milho, depois vai colocando na panela. Esse, então, Neuza, é o processo que a gente utiliza para umedecer a farinha de milho. Sim, para depois colocar na água quente. Agora, eu coloco a farinha de milho molhada, umedecida, dentro da água quente e fico mexendo. Então, Neuza, esse processo é como se fosse fazer uma polenta mole. Sim, é igual como a polenta mole. Quando eu grossar a farinha, dá para desligar o fogo. Agora, quando essa farinha está mais friazinha, colocar na passia, depois misturar a farinha, a fermento e a farinha de trigo e amassar. Incorpora esse fermento, então, junto com essa polenta. Sim. Daí deixa descansar só um pouquinho, daí já coloca a farinha de trigo e amassar. Agora, vou adicionar a farinha até dar o ponto da massa. Essa receita, Neuza, rende quantos pães? Essa é três pães. Uma massa bem boa de se trabalhar, né? Sim, é bem boa. Não pode fazer muito duro e nem muito mole. É só misturar, né? Deixar crescer um pouquinho. Então, enquanto a massa fica descansando, a gente faz a preparação de untar as formas para que ela siga no outro passo, que é o processo de fermentação. Então, descansa 20 minutos, se unta a forma, para depois a gente colocar a massa e levar, deixar crescer mais 15 minutos para daí levar ao forno. Isso aí, Neuza. Então, agora o pão está crescendo e, a partir de agora, a gente leva o pão ao forno. Que temperatura e quanto tempo? A temperatura é 250 graus e o tempo é 45 minutos. Vou tirar o pão, já está assado. Então, agora o nosso pão está pronto. Este pão, ele pode ser e também é servido no delicioso café da tarde, junto com uma chimia, um requeijão e outras delícias, o nosso famoso quechmia, que é servido no nosso narmi das cave, que é o nosso café da tarde, que faz parte do nosso roteiro turístico das cascatas. Venha provar estas e outras delícias. Hummm! 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 A CIDADE NO BRASIL